Sandália Visano maravilhosa! Esta sandália nós tínhamos na coleção de verão 2022. Ela continua na coleção de verão 2023, mas com cores novas. Nós temos reposição em cores. A pink nós já tínhamos no ano passado. Temos a cor nova para o nosso verão 2023, que é o verde lima. E na cor laranja. O saltinho dela é de aproximadamente 5,5 cm. E também nós temos as cores básicas, né? Não podemos esquecer das cores básicas. Aquele pretinho básico que você usa com qualquer roupa, com tudo. E temos o nude também, que é uma cor assim que combina com qualquer roupa, né? Então, não podemos esquecer. Então, nós selecionamos para vocês, neste modelinho de sandália Visano, salto bloco de 5,5 cm. E separamos três cores, assim, mais vibrantes, né? O pink, o lima e o laranja. Esta sandália da Visano, ela é excelente porque, olha só, prestem atenção neste detalhe da palmilha, tá? Aqui no calcânio é bem macio. Na parte, na sola do nosso pé, temos o calcânio, que fica mais ou menos nesta região aqui. E se o calçado for muito seco, muito duro, é onde começa a doer, engrossar, né? E a Visano tem esta vantagem. Ela tem esta palmilha toda estofadinha. E mais ou menos nesta região dos nossos pés, chama fáscia plantal medial. Vou deixar o desenho aqui para vocês poderem entender. Então, assim, é muito importante nós observarmos na hora de comprar um calçado, se ele tem esse conforto, essa espuminha, esta proteção aqui. Porque são partes muito sensíveis dos nossos pés. Eu não sei vocês, mas eu, dependendo do calçado, se ficar esfregando muito aqui, começa a arder, né? Que seria a fáscia plantal medial dos nossos pés. Então, é onde dói bastante. Aqui e aqui no calcânio também. Então, assim, a Visano tem esta vantagem. Além de linda, a palmilha dela é bem estofadinha, gente. Eu falo por mim, né? Eu analiso por mim, pelo meu calce, pelos calçados que eu provo aqui para vocês. Então, assim, é uma informação muito importante que ajuda na escolha dos calçados.